Oi gente, começou as aulas e eu preciso elevar as crianças a mil por hora, hoje foi agitada demais. Dormi essa noite, não estava bem. E aí ainda tive que elevar as crianças em dois lugares diferentes. Elas frequentam a CJ, a escola. Agora elas estão indo para a escola. Os dois já foram, a Amanda mudou para o período da manhã. A Amanda já foi, já voltou. O Gustavo, está estudando o período da tarde, já foi, já levei. Agora é o Otávio. Imagina que correria. Minha vida voltou o sufoco de sempre. Amor, você estava indo para trás. Cuidado para você não tropeçar. E eu estou indo levar ele, mas eu estou com medo de tomar um pé d'água, porque eu esqueci de pegar um guarda-chuva. Não é tão perto. E acaba que a gente molha toda. Quando sai de casa, eu e ele, a gente molha toda. Se não andar rápido, vamos acabar ficando todo molhado. Estou super cansada, porque estou indo a mil por hora. Porque se não for rápido, não chega tempo. Eu, em vez de dormir à noite, troquei à noite pelo dia. Como não estava me sentindo bem, fiquei sentada no sofá. E agora que eu deitei um pouquinho das 10 às 11. E é isso. Quando eu tiver um tempinho mais, eu gravo alguma coisa. Estradinha fechada, olha só. Parece que não vai ter saído ali, mas sim vai. É porque a calçada, as plantas estão tomando conta, a calçada a pessoa não cortou. Olha só, as pessoas não cortam. Tem que aparar as plantas do jardim para não ficar assim na estrada. Olha, tudo aparadinho o dele aí, olha. O dele está paradinho. Já o dá. Olha, tudo aparadinho. Já que ele ali não estava. Aquela planta tem espinho. Se a pessoa passar o pé ali, é um perigo que acaba furando o pé. Muito ruim gravar sem o lom. Não falo de certo, alguma coisa para sustentar, para não ficar balançando. Mas não tenho tempo. Dê a mão, amor. A mão. E... Aqui estou passando numa rua aqui que precisa ter a atenção drobada, tá? Porque se a pessoa não prestar atenção, vai acabar que atropela as crianças. Por conta de estar com o celular na mão. E eu sou muito atenta. Em primeiro lugar, meus filhos. E depois, as outras coisas. Estou vendo que eu vou tomar um pé d'água, porque... Porque já está chovendo uns pinguinhos na minha cabeça. Amor, está brincando de equilibrar? O Otávio adora brincar de equilibrar. Ouvido tampado, nem está ouvindo eu falar. É isso. Gente, quando chegar perto do colégio dele, vou ter que desligar. Lá dentro não é proibido gravar, mas é que... Eu tenho que entrar lá, é o primeiro dia, pra ver que sala ele vai ficar. E aí, se a vida de dona de casa é uma correria. Não tem como a gente safar dessa. Mas é surdinha. A gente chega só de tanto... Ficar sem saber o que faz primeiro. Olha que graça. De casa. Muito linda. Só não é a minha, viu gente? Ai, ai, ai. A vida correria, que nem diz a... A Chiquinha, que o pai disse... O pai dela disse que... O carro atrás de mim. Eu perguntando o cara se ia entrar ali, mas acabei que eu só... Falei baixinho, acho que ele nem ouviu. Acho que ele só queria encostar. Eu é que estava lesão na frente dele. É que às vezes as pessoas... Quando está distraído, não é o meu caso. Mas eu fiquei um pouquinho pra proteger o meu primeiro. E acabei que não vi que ele queria entrar.